Vamos falar das minhas leituras favoritas do primeiro trimestre? Oi, gente! Eu sou a Bárbara e eu separei aqui os 5 livros que eu mais gostei no primeiro trimestre de 2021. Foi uma lista bem complexa de fazer, bem difícil, porque, meu Deus, foram muitos livros maravilhosos, mas tiveram alguns que tocaram profundamente no meu coração, então já pega a canetinha e vamos anotar. Antes de começar o vídeo, lembrando que o link de todos os livros está aqui no bloco de informações, e me conta quais foram as 5 leituras favoritas que você fez neste primeiro trimestre de 2021. Vou começar falando de A Segunda Vida de Missy. Gente do céu, o que foi esse livro? Eu amei! A trama vai contar a história da Missy, ela é uma mulher que já está ali nos 70 e poucos anos de vida, ela já viveu muito, mas a vida dela foi sempre entregue ali aos familiares. Ela casou muito cedo, teve os filhos, então ela estava sempre cuidando do marido, cuidando dos filhos, a primeira vez na vida, ela está tendo a oportunidade de cuidar de si mesma. A grande questão é que a Missy, ela tem muito medo de atrapalhar as outras pessoas, ela tem muito medo de, enfim, de, sabe, de não ser benquista, das pessoas ao redor dela estarem ao lado dela só porque tem a obrigação de estar. E aí, quando ela conhece ali novos amigos, e ela acaba ganhando a guarda de uma cadelinha para cuidar por um período, a vida dela vai se transformar completamente e ela vai dar atenção a si mesma, ela vai perder esse medo, ela vai descobrir coisas que ela gosta, que ela nem imaginava que ela gostava. E no meio disso, a gente vai tentar entender o que aconteceu com a família da Missy, com o marido, com os filhos, a gente vai descobrir, né, ver, observar ela revivendo algumas relações, ela explicando sobre alguns sentimentos. É bem interessante porque ela é uma mulher de quase 80 anos que, né, tinha uma visão muito arcaica da vida e das escolhas das pessoas e das escolhas dela mesma, mas durante a trama e com essas novas amizades que ela vai fazendo, ela vai aprendendo algumas coisas e ela vai atualizando na mente dela coisas que ela sente que ela precisa atualizar. É um livro que tem uma pegada bem feminista no sentido dela cuidando de outras mulheres e de outras mulheres cuidando dela. É um livro que vai falar muito sobre sororidade, sobre o apoio mútuo e, acima de tudo, sobre como a presença ali de um animal de estimação, né, de um bichinho, pode modificar a vida de uma pessoa. Então, assim, foi um livro incrível, intenso, é uma trama muito gostosa. Além da Missy, tem muitos personagens secundários que permeiam a trama e que a gente consegue se identificar bastante, que a gente consegue criar um laço. E você termina o livro, parece que enxergando toda aquela pequena cidade onde a história acontece e conhecendo todas aquelas pessoas. E eu achei essa sensação maravilhosa. Então, de fato, foi uma das minhas leituras favoritas deste primeiro trimestre. O segundo livro que eu amei foi Flores para Algernon. Já estava na minha meta de leituras do ano e, gente, meu Deus do céu, foi, assim, absolutamente perfeito. No livro a gente vai conhecer a história do Charlie. Ele é um garoto que nasceu com o QI baixo. Então, ele é pouco inteligente, ele não consegue assimilar algumas coisas. Ele tem uma vida ali completamente diferente, né, da vida comum. E ele vai agora participar de uma experiência que vai dar pra ele a inteligência. E junto com ele, nessa experiência, tem um rato que é o Algernon. E ele vai se familiarizar bastante com esse rato. E enquanto ele vai ganhando ali a inteligência, a gente vai percebendo algumas questões, né, que passaram na vida dele que ele não se dava conta e que agora ele se dá conta. E ele percebe que a inteligência, que era uma coisa que ele queria muito por conta de situações que ele passou na adolescência e, acima de tudo, por conta do abandono, do quanto ele se sente sozinho, na verdade, era mais dolorosa pra ele do que ele estava esperando. É um livro, assim, que muda completamente a nossa perspectiva sobre algumas situações, sobre algumas pessoas. Faz com que a gente enxergue a sociedade como um todo. Perceba algumas atitudes que são danosas na vida da gente. E, assim, a forma como a trama é desenvolvida é muito interessante porque é narrado pelo ponto de vista dele. Ele tá escrevendo um diário. A gente vai vendo essa mudança de inteligência acontecer na vida dele. Mas é uma leitura daquelas, assim, que eu acho que todo mundo tem que fazer e que vai tirar uma lição que vai levar pro resto da vida. Uma outra leitura que eu amei foi ali um romance sensuelen.com da Juliana Costa, gente, foi o meu romance sensuelen favorito do primeiro trimestre. O que foi aquilo? O fogo da roupa. Começamos com um ponto, assim, que não é tão comum nos romances sensuelen, que é uma protagonista mais velha. Ela vai acabar conhecendo o nosso protagonista num site de Sugar Moms e Sugar Loves, né? Sugar Baby, Sugar Mom, Sugar Daddy. O primeiro encontro deles é uma tragédia horrorosa. Mas depois o relacionamento deles ali vai caminhar para um lado completamente diferente. Eu amei, gente, amei. É muito bem construída, a trama é muito envolvente. Toda a história ali é muito bem executada. Eu indico bastante a leitura. Eu acho que vocês vão amar. Pra quem ama um romance sensuelen, nossa, vocês não podem perder esse daqui. Um outro que eu amei foi Não é errado ser feliz. Gente, o que foi, né? Essa leitura. A gente tem uma protagonista que ela tá decidindo se separar quando ela descobre que o marido dela morreu. E ela fica viúva numa cidade pequena em que todo mundo conhece todo mundo e tá todo mundo, assim, tratando ela, sabe? Tipo, com passinhos, assim, porque ela tá viúva. Só que ela não tá se sentindo viúva. Ela não tá sentindo tanta perda desse marido porque ela já queria largar esse homem. E aí, quando uma pessoa, né, vai se hospedar ali no porão da casa dela, que é um cara que jogava beisebol e que, de repente, perdeu o seu dom, eles dois vão no meio de conversas ali se conhecer melhor e acabar descobrindo que algumas coisas que eles têm em comum podem ser resolvidas ali, né? Sabe, através da conversa, o diálogo vai auxiliar bastante eles e, obviamente, vai ter um romance envolvido. É bem interessante porque essa perspectiva do quanto você se fere para que as pessoas que estão ao seu redor se sintam bem, sabe? Porque é isso que a mocinha passa o tempo inteiro. Ela não quer que as pessoas se sintam mal porque ela não tá triste. Então, ela se finge de triste, ela se finge de magoada e isso faz com que ela não viva a vida que ela gostaria de viver. Então, assim, foi uma leitura maravilhosa. Eu indico demais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É muito intenso mergulhar na história de vida dela, né? E dele também ver como eles vão construir esse relacionamento a partir de então. E minha última indicação é Você Me Ganhou no Olá. Gente, o que foi? Essa leitura muito gostosa, bem clichêzão novela mexicana daqueles, assim, que o casal não dialoga e isso gera várias trentas entre eles, mas a gente ama. A mocinha, ela é uma atriz de soap opera, que é aquele tipo de novela que dura uma vida eternamente. O mocinho, ele é ator de novela mexicana, tipo, de novela latina, no caso, né? E ele é muito famoso, já fez muitos personagens ali que estão no auge. E quando ela descobre que vai trabalhar com ele, ela já fica um pouco sentida. Por quê? Ela já tem muitos escândalos na carreira dela e ela acha ele um gado. Então, ela não quer se envolver com ele e acabar tendo, né, mais um escândalo. Ele, por outro lado, entra em desespero por conta dos escândalos dela, porque ele é uma pessoa que tem ali a vida dele super resguardada, né? A vida privada dele, de fato, é uma vida privada, enquanto a dela é exposta ali para o sete ventos. Mas quando eles se conhecem, eles dois já sentem que vai ser difícil. Ele, porque é todo atrapalhado, tá gostando dela, não quer gostar dela. Ela, porque tudo que ela quer, sentar nele, mas não dá pra sentar nele naquele momento, porque ela já prometeu, jurou que ela não vai fazer isso, porque ela vai ser uma mulher de sucesso. Mas, obviamente, né, algumas escolhas aí vão ser feitas e algumas coisas vão acontecer. Gostei bastante do livro, eu indico muito a leitura. É muito envolvente, tem uma pitada sensual também de fundo, que é muito gostosa. Abre bastante pra falar, né, sobre as vivências latinas, sobre esse campo das novelas, sobre a vida. Então tem muito marcado isso, essa cultura. E eu gostei bastante de como a trama se desenvolveu. É aquele livro que você vai ler assim, ó, num piscar de olhos e vai se apaixonar. E essas são as minhas cinco leituras favoritas do primeiro trimestre. Me conta se você já leu algum desses livros, o que é que você achou. Eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. E me conta quais foram as suas leituras favoritas desse trimestre. Espero vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.